Sapo Chururu Na beira do rio Quando o sapo grita ao maninha É que está com frio A mulher do sapo Também está lá dentro Fazendo rendinha ao maninha Pro seu caçamento Sapo Chururu Se metió en el rio Quando o sapo grita Ai mamita, é que está com frio A mulher do sapo Também está lá dentro Pôndose linda Ai mamita Para o casamento Sapo Chururu Na beira do rio Quando o sapo grita ao maninha É que está com frio A mulher do sapo Também está lá dentro Fazendo rendinha ao maninha Pro seu caçamento As a ferro A mulher do sapo Ou Ah, é que está com frio A mulher do sapo